Olá, o Conversa de Peso de hoje vai conversar sobre desenvolvimento humano, sobretudo sobre a entrada dos nossos jovens no mercado de trabalho, um grande desafio para a nossa nação. O meu convidado de hoje, natural de São Sebastião do Caí, filho do seu Luli, da dona Jane, formado em gestão de recursos humanos e analista de departamento pessoal. Marida Caroline é professor da área de aprendizagem e supervisor de prática dos jovens aprendizes do SENAC de Novo Hamburgo. Pai do João Cauã e padrasto da Isadora, é palestrante motivacional em empresas e escolas e presta consultoria em gestão e desenvolvimento humano. Hoje temos uma conversa de peso com o Patrick Andretti da Silva. Patrick, bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, prazer estar aqui. Área de desenvolvimento e gestão de pessoas, como é que aconteceu isso na tua vida para parar em uma área como essa? Teve dificuldade de te inserir no mercado de trabalho? É uma história interessante, uma história bem interessante nisso. Quando surgiu o momento de ingressar na faculdade, eu segui na época, isso em 2001, eu segui a métrica que tinha para aquele momento, era muito o que os pais indicavam. A gente não tinha tanto aquele momento de pesquisa, não tinha internet tão avançada e evoluída como nós temos hoje. Então, foi muito por indicação dos pais, indicando uma área ali que se considerava uma área rentável, uma área produtiva, uma área boa. E no final eu entrei para fazer arquitetura e urbanismo na faculdade, não me encontrei naquela área. E troquei de curso, foram cinco trocas de curso. Cinco trocas? Cinco trocas de curso. Quer dizer, está tudo bem a gente procurar bem desde... Ah, sem dúvida. E é uma coisa que hoje eu falo muito para os jovens, essa é a minha experiência. Sempre que nós estamos em aula, a gente poder falar assim, como é importante hoje eles buscarem informação. E como eles têm informação hoje, acesso fácil. Então, buscarem essa informação, a área que eles gostariam de atuar, que carreira gostariam de seguir. Que é muito importante para que depois eles sejam grandes profissionais e possam já deslanchar desde cedo na carreira. Então, foi a última mudança ali, foi para a área de recursos humanos. Passou por onde mais, por curiosidade, arquitetura? Arquitetura e urbanismo, publicidade e propaganda, história, administração e ciência e computação. Fez uma volta boa. Uma volta boa. Deu para entender bastante cada área. Mas foi para mim, assim, quando eu consegui chegar na área de gestão de recursos humanos, foi muito gratificante. Foi realmente me encontrar, assim, ter o conhecimento do que eu gostaria de fazer. E quando eu concluí o curso, eu trabalhava numa empresa de TI, em São Sebastião do Caí, na época. E quando surgiu ali uma mudança de cenário, né? Então, eu segui trabalhando somente, saí daquela empresa, segui trabalhando somente com a parte de consultoria para empresas e palestras, até surgir uma oportunidade aqui no Senac Novo Hamburgo. E por muita indicação de professores da faculdade, eu vim me aventurar nessa área. E está sendo muito gratificante. Eu costumo dizer muito nas turmas que eu sou gestor por profissão, mas sou professor por opção. Hoje, para mim, eu não me vejo fazendo outra coisa do que trabalhar na parte de docência, trabalhar com essa parte de compartilhamento de informações e lidar com os jovens aprendizes, que ali no Senac, em Novo Hamburgo, a gente tem essa possibilidade de um convívio muito amplo com eles, né? A nossa grade de curso ali, ela é muito ampla. Então, nos possibilita não só estar preparando o lado profissional deles, mas também o lado pessoal. Como começa a orientação profissional desses jovens, hein? A gente está vivendo uma geração, e algumas pessoas são muito críticas em relação a essa geração, que, na verdade, talvez façam uma das escolhas mais acertadas da humanidade, né? Por ser feliz acima de qualquer outra coisa, né? A gente partia sempre do princípio de que os pais queriam o nosso melhor, é claro, mas a gente passava pela rentabilidade do negócio, da nossa atuação profissional, né? É uma mudança de paradigma que a gente vive nesses últimos anos. Num tempo muito curto da história da humanidade, na verdade, né? Como se dá esse diálogo nesse momento, nesse termo, para que, claro, também exista responsabilidade, compromisso, né? A busca de valores que são importantes para estar dentro do ambiente corporativo, né? Hoje nós percebemos, assim, que justamente por ter essa gama muito grande de possibilidades, de profissões, de cursos, né? Essas profissões que estão surgindo, que algumas ainda não são nem regulamentadas, mas já são consideradas profissões, os influencers, né? Os youtubers, então, são pessoas que hoje são muito referência para os jovens e eles começam a se espelhar muito nisso. Nós vemos que hoje eles buscam muito informação, mas nem sempre têm uma boa orientação. Então, quando eles começam a entrar naquela faixa etária ali de começar a procurar o primeiro emprego, né? Como no caso do jovem aprendiz, que é dos 14 aos 24 anos, Então, o jovem pode largar o seu currículo aí no comércio, onde ele acha interessante, onde ele tem vontade, interesse em atuar, ou ele também pode deixar lá direto no Senac conosco, né? Nós temos um banco de talentos, nós encaminhamos para algumas empresas. A partir do momento que a empresa faz a efetivação, né? Faz ali a seleção e efetiva que ele contrata aquele jovem, Então, nós vamos, então, começar ali o andamento do curso. Dentro do nosso curso ali, nós passamos para o início ali de um planejamento de carreira, né? Para que eles possam se entender. Nós vamos falar muito sobre o mundo do trabalho, né? Vamos instruir eles para lidar melhor com toda a parte de rotina administrativa, parte de gestão, parte de recursos humanos, departamento pessoal, normas de segurança, comunicação, atendimento ao cliente, lidar com gestão de conflitos, né? Que a gente sabe que tem muito hoje. Então, eles saem bem preparados para lidar com o mercado de trabalho. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a questão de autoconhecimento e autodesenvolvimento deles. Então, é muito mais uma parte de orientação para que o jovem possa realmente encontrar ali o seu caminho, possa escolher a sua carreira. Então, a partir dele, nós também começamos a trilhar e desenhar uma trilha educacional, uma trilha de carreira para os jovens. Então, seguindo muito o que eles gostam, o que eles têm por preferência, a gente vai tentando desenhar em cima disso. A terceira parte do curso, que ele é focado na participação social. Então, esse jovem começar a entender o seu papel dentro da sociedade, o quanto é importante ele participar, o quanto ele pode fazer pela comunidade onde está inserido, pela empresa, o quanto a empresa também pode apoiar nessa área. A quarta parte do nosso programa aqui, ele é focado para o projeto de desenvolvimento pessoal e social dos jovens, com o intuito de que eles possam nos ajudar a desenvolver novos programas, novos projetos para beneficiar não só a nossa comunidade, mas a sociedade em geral. E a quinta parte, que é a avaliação mesmo feita pela empresa. Então, que é o momento que eu vou fazer as visitas nas empresas. E aí, junto com os gestores, nós fazemos uma avaliação mais completa desse jovem, vendo aonde é os pontos fortes, pontos fracos dele, onde mais nós podemos orientar, e as empresas já indicando se farão ali uma possível efetivação ou não desse jovem. Quanto tempo dura todo esse processo? O programa do Jovem Aprendiz hoje, ele é um programa de 1.600 horas, da próximo de dois anos, sendo que 1.160 horas são de prática, de aprendizagem, e o restante é teórica, junto no Senac. E aí, ele passa parte do tempo dentro do Senac, nas aulas, e parte do tempo vivendo a empresa, trabalhando a empresa. Exato. Quantas horas por dia ele trabalha na empresa? São quatro horas. E quantas horas passa com o Senac, mais ou menos? Também são quatro horas. Então, ele tem um turno integral de atividade. Não, no caso, são quatro horas por dia. No caso, o jovem, ele começa o programa, ele vai ter uma imersão ali, que ele fica aproximadamente 20 dias somente com o Senac. Entendi. Então, são quatro horas diárias. Após esse período, ele vai para o período de concomitância, que a gente chama. Então, ele vai ter quatro dias de trabalho, quatro dias na prática com a empresa, quatro horas diárias, e um dia seguindo com o Teoria com o Senac, quatro horas também. Ele pode seguir o curso natural dele, quatro horas de aula de manhã, e à tarde, uma trajetória profissional. Exato. Em início da sua trajetória profissional. Por exemplo, hoje, os jovens podem estar... O jovem aprendiz tem que estar estudando, ou pelo menos concluído o ensino médio. Então, ele pode estar estudando de manhã e fazer o programa do jovem aprendiz à tarde, bem tranquilo, que tem tempo suficiente para isso. Ou estudar à tarde, fazer o seu ensino médio à tarde. Mas pode ter terminado já o ensino médio. Pode, pode ter terminado. Porque ele vai até 24 anos, se falar, acho, né? Então, ele pode ter terminado já há algum tempo, e ainda assim, entrar no mercado de trabalho, ou evoluir no mercado de trabalho... Sim, sim, pode. ...dessa forma. Tem algum projeto especial para PCDs, por exemplo? As nossas turmas hoje, elas são turmas de inclusão, né? Nós trabalhamos muito com a inclusão. Então, nós temos PCDs junto em praticamente todas as turmas, né? Então, a inclusão faz parte. A inclusão é algo que nós trabalhamos, está no nosso DNA. Então, nós queremos que cada vez mais o mercado de trabalho veja que as pessoas com alguma deficiência, ou como um jovem me corrigiu um dia e disse, senhor, é com limitações. Então, eu adorei quando ele pôde chegar para mim. Ele é deficiente visual, né? E ele hoje está realizando um excelente trabalho. está para ser, assim, já está sendo indicado para ser efetivado, enfim. Ele me disse, professor, é limitação. Tá bom, então, muito obrigado. Então, assim, nós vemos que eles, realmente, eles não se limitam. Então, nós queremos que o mercado de trabalho veja isso também, que eles não estão se limitando, que eles podem, tendo algum tipo de auxílio ali, tendo o suporte para que eles possam trabalhar, eles estão ali e serão grandes profissionais, como qualquer outra pessoa. Perfeito, claro, com certeza. De que forma você está avaliando a evolução dessas chamadas soft skills? A gente valorizava muito a técnica, o conhecimento prático ou teórico, da prática do ofício. E, muito mais recentemente, cada vez mais é avaliada a inteligência emocional da pessoa e a capacidade dela de se relacionar com o coletivo. Essa conversa está sendo feita, coagulizada? A partir de que idade isso é melhor compreendido por eles também? Porque também é muito orgânico deles estar em turma, estar em conjunto. Eu acho que, assim, Rodrigo, isso é uma coisa que muda muito conforme também a questão familiar, questão cultural. Nós percebemos, por exemplo, que se eu pegar hoje um grupo de jovens que são nascidos, criados aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, eles já têm uma visão, uma cultura que é diferente do que eu pegar um grupo de jovens que vem um pouco mais lá do interior de dois irmãos, de Voti. Também está dentro da área do teu Senac. Também, também está dentro da área do Senac. Por exemplo, lá nós temos ali grandes empresas que estão sempre contratando jovens e eu comecei com uma turma agora há pouco tempo que são de duas grandes empresas, de Voti e dois irmãos. Nós vemos que a questão das soft skills, essas competências comportamentais, elas estão realmente sendo cada vez mais exigidas. E é uma coisa que as empresas também estão valorizando cada vez mais. Não que a hard skill, a competência técnica... Ela continua sendo fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Ela não perdeu o cenário. Mas ela está tendo que dividir um cenário hoje com a competência comportamental. Porque a gente se tolerava um grande técnico que fosse intragável pelos colegas, por exemplo. No bom português, né? Hoje em dia, o grupo expurga, o grupo não aceita isso. Exato, exato. Nós vemos um movimento muito interessante que houve até agora durante a pandemia, né? Que nós vimos assim... Muitas empresas tinham aqueles colaboradores que ficavam 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aquilo começou a mudar, né? Então, as pessoas hoje estão vendo que, nossa, eu preciso buscar me encontrar. Eu preciso realizar um trabalho que eu fique satisfeito, que eu me sinta bem. Então, nós vemos que está tendo essa mudança de cenário. E cada vez mais, as competências comportamentais estão sendo avaliadas e estão sendo afloradas para isso. Estou fazendo não só aqui uma entrevista, mas também uma consultoria com o consultor especialista em recursos humanos, Patrick Andretti. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Cicred. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo. E já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou. E também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo. Um novo estilo. Um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. Cic. Trigésima edição. De volta para uma conversa de peso. Hoje recebendo o Patrick Andretti, do Senac. Veio conversar conosco sobre recursos humanos, sobre desenvolvimento profissional. No oferecimento de Cicred. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, que você vive o conhecimento. Mercado, torfeiras e eventos. A gente tem o encontro marcado na zero grau, de 21 a 23 de novembro, no Serra Parque. E o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. O Patrick, a gente estava conversando um pouco sobre a chegada desse jovem no universo do trabalho. Um desafio que o nosso país precisa enfrentar ainda. A gente ainda tem uma quantidade de não empregados. E a gente fala de 14 anos em diante. Sim. Mas vamos considerar assim, de 18 anos em diante, até os 25, 24, no caso, o menor aprendiz, mas 25, 26. Ainda muita gente que não consegue uma inserção profissional. Bom, se a gente for olhar para as pessoas com 50 a mais, é outro problema que também nós precisamos olhar para eles. Não é o que a gente está discutindo e buscando aqui hoje aprofundar. O SENAC é referência na capacitação de profissionais do mercado, em várias áreas, cada vez mais em todas as áreas. Sem dúvida. Do comércio, da prestação de serviços, enfim. Mas a gente tem visto um número crescente de inserções de mercado de trabalho, a partir, inclusive, do SENAC. Das mais diversas áreas do comércio, a gente conversava aqui antes fora do ar, em qualquer área, desde o almoxarifado, a área administrativa, a área de apoio financeiro, a área de apoiamento a vendas, de marketing. Gente que está chegando aí, que está se inserindo nas vendas, no administrativo, no financeiro de uma empresa, na área de logística, enfim. Hoje, neste momento, são mais de 800 jovens. Isso. Estamos girando aí em torno de 800 jovens, algo em torno de 40 turmas de jovens aprendizes. Quantos municípios compreendidos mesmo? São Sapiranga, Campo Bom, Ivoti, Dois Irmãos, Distância Velha, Novo Hamburgo, Morro Reuter, Picada Café. São municípios que estão dentro da nossa abrangência, hein? E que tem alunos jovens dentro do menor aprendiz. No caso, eles tanto podem ser contratados de empresas dessa, do seu município, quanto de municípios aqui da região, né? Então, eles são orientados para cá. No caso, eles vão ter as aulas teóricas aqui conosco, no Senac Novo Hamburgo, e realizam a prática na empresa do seu município. Como é a distribuição, mais ou menos, se tem ideia desses 800, o que é Novo Hamburgo, o que é aqui em Costa da Serra, o que é aqui Campo Bom e Sapiranga? É bem mesclado. Bem mesclado. Nós temos, assim, bastante turmas que têm essa mescla, assim, muito grande de pessoas que vêm de Campo Bom, vêm de Sapiranga, vêm de Estância Velha, vêm de Dois Irmãos, Ivoti. E, lógico, nós temos hoje, é muito forte, né, pelo número de pessoas. Novo Hamburgo tem poucas grandes empresas, que talvez, até estava me citando uma empresa especialmente no Novo Hamburgo, que tem várias turmas, né? Sim, sim. Hoje nós temos a, tem a SX Negócio, né, que é uma empresa que tem, são em torno de 10 turmas aqui conosco, né? Isso representa quantos alunos, mais ou menos? Mais ou menos, em média, algo em torno de 200, 250 jovens. 20 a 25 pessoas por turma. Isso, isso. Mas hoje, por exemplo, redes de farmácia, né, as redes de supermercados, do pequeno negócio, do pequeno comércio ao grande comércio, empresas de telemarketing. Então, nós temos aí, todas as áreas sendo atendidas aí, centros de formação de condutores, né, então, todas as áreas hoje nós... Pode ser uma ferragem, pode ser um grande mercado, uma grande rede de lojas. Pode ser. Pode ser um pequeno comércio, uma pequena loja. Todas elas têm a possibilidade de ter o seu jovem aprendiz e poder estar preparando alguém para o mercado de trabalho. E é necessário que a empresa te procure ou o jovem pode procurar o Sanac? No caso, pode ser a empresa procurar ou pode ser o jovem. Como eu disse, o jovem pode deixar o currículo ali conosco, né, então, daí nós temos empresas que entram em contato conosco, que daí, então, já buscam ali conosco no nosso banco de talentos ali, currículos, ou também a empresa vai entrar em contato com o Senac. E ele começa uma formação antes de ser chamado pela empresa, já? Não, não, ele começa a partir do momento que ele é chamado... A partir do momento que ele é contratualizado ali, a relação dele. Hoje o Senac até tem possibilidades de cursos que preparam os jovens, né, para o mercado de trabalho. Nós temos aqui, em Novo Hamburgo, nós temos o preparando-se para o primeiro emprego, né, fora as áreas de cursos técnicos, temos os cursos... Quanto tempo de duração, preparando-se para o primeiro emprego? Se eu te precisar agora, eu vou estar te mentindo, mas é um curso breve. Não é um curso longo, como é o maior aprendizado. Não, não, exatamente, é um curso breve, justamente para que ele possa... É assim, uma... É, ele vai... Ele vai... Exatamente, ele vai estar preparando ali o jovem para aquele primeiro momento, né. Que é uma baita opção para qualquer família, né, né, papai, mamãe, vovô que estiver acompanhando, amigo, vizinho, né, é uma baita, é uma baita entrada para... Sem dúvida, porque ali eles vão ter uma breve noção do que é o mercado de trabalho, o que se busca, a questão comportamental, né, então entenderam... O adulto não chega preparado em uma entrevista profissional. Verdade. Imagina uma gurizada que está saindo do colégio agora, que está no colégio, né. Exato, hoje nós temos assim, nós vemos que é muito importante e como a gente pode trabalhar sempre isso, né, a questão da preparação para uma entrevista de emprego, de desenvolver um currículo da melhor forma, né, então a gente ainda barra nessas questões, que o currículo já não vem bem preparado, então se o currículo não é atrativo, não é bem preparado, não é bem montado, já pode ficar de lado, então como a pessoa vai se comportar ali na entrevista de emprego e tudo, esse curso já está dando essas dicas, essa preparação realmente para que eles possam se inserir no mercado de trabalho. Isso pode acontecer, essas turmas, elas podem acontecer em qualquer momento do ano? Os jovens aprendizes, sim, os jovens aprendizes, nós estamos com matrículas abertas, né, nós estamos aí com turmas começando, teremos turma começando agora em setembro, outubro, novembro e dezembro, então, ah, o jovem lá no início do ano, bah, não consegui me matricular, não consegui pegar ali aquela turma e começou, seguido tem turmas começando. E não precisa fechar uma turma de uma empresa, pelo contrário, a gente deu o exemplo aqui de 10 turmas de uma empresa, mas pode ser numa turma, 20 alunos de turmas diferentes. É o que é o mais normal, é o mais normal, assim, podemos pegar, sim, turmas de aprendiz hoje que tem algo em torno de 10, 12 empresas ali reunidas, né, então, você vai ter ali um, dois jovens que são de uma empresa, três jovens que são de outra empresa, então, a gente pode aproveitar muito mais isso, até porque eles trazem depois a sua experiência, né, Então, eles estão ali fazendo uma integração muito boa e tendo aquele compartilhamento de ideias, de experiências que cada área pode trazer. Como é que é o momento da avaliação depois, hein? Que momento é esse? Porque a nossa ideia de avaliação é uma coisa punitiva, né? Fazer uma prova era algo opressor, é, continua sendo, né, o nosso sistema de educação continua sendo. Mas de que forma isso acontece como construção desse jovem, como cidadão e como profissional do mercado de trabalho? Geralmente, no Jovem Aprendiz, nós trabalhamos muito... Tu é que faz esse momento com a empresa? Sim, eu faço esse momento com a empresa. Então, geralmente, é um parecer descritivo que a empresa vai nos passar, né, então, avaliando como é que foi o desempenho desse jovem desde o início até o fim, então, ocorre mais do que uma visita, né, então, nós vamos ali fazer algo em torno de três visitas, em média, para cada empresa, no primeiro momento, segundo, terceiro, até chegar ali o momento final. Então, a empresa já vai nos passando ali um retorno, né, de como está indo esse jovem, na avaliação dela, se ele está sendo bem comunicativo, é prestativo, proativo, se ele domina bem a área no que ele está atuando, se há alguma necessidade de fortalecermos algum ponto, então, nós temos daí como poder buscar ainda, né, melhorar alguma experiência de aprendizagem para esse jovem, então, é algo, é um momento bem interessante. Intermedia a relação. Exato, sem dúvida. Então, e geralmente, esse feedback, nós já queremos fazer com os jovens juntos, para que eles possam estar recebendo, né, esse retorno da empresa e também da parte do Senac. Muitas vezes, a pequena e média empresa não tem isso estruturado, feedback estruturado, por exemplo, ou organizado. É, sem dúvida. Então, é um momento bom que nós ajudamos a estruturar. E o profissional precisa disso. De novo, imagina alguém que está adentrando no mercado de trabalho. É algo muito importante, né, para que a gente possa entender como está indo o nosso desempenho, de que forma nós podemos melhorar o nosso desempenho, né, então, eu acho que é extremamente importante a empresa poder fornecer esse momento de feedback, de dar essa avaliação, né, independente se seja um jovem aprendiz, ou seja, um funcionário que tem 30 anos na empresa. Todos merecem e todos devem receber isso aí. Perfeito. Como é que é a taxa de efetivação ao final do contrato, hein? É alto esse número? É considerável esse número? Muito considerável, muito considerável. Uma coisa que nós percebemos ao longo desses anos, assim, que antes se tinha muito uma visão do jovem aprendiz ser a cota, né, então, ah, eu vou cumprir a cota, né, que eu tenho que ter de jovens aprendizes para que eu não receba uma multa do governo. E cada vez mais estamos vendo que a gente... Porque hoje existe uma política pública... Existe, existe. ...de integração desse jovem mercado... De incentivo, exato. ...aonde existe um percentual dentro de... Exato. ...tem X funcionários... Exato. ...X cotas. Exatamente. E cada vez mais as empresas estão começando a avaliar isso já no sentido, não, esse aqui é o meu profissional do futuro. Eu posso estar pegando aqui um jovem que não tem, vamos dizer assim, vícios de trabalho, né, ele não vem com nenhuma mania de trabalho de outro lugar, e eu posso preparar ele para a cultura da minha empresa. Vou modelar ele. Exatamente, né, vamos lapidar esse diamante aqui e tornar uma joia preparada para a minha empresa, né. E nós vemos aí grandes exemplos, nós temos hoje, lá dentro do próprio Senac, né, nós temos aí inúmeros colegas nossos, colaboradores lá que já foram jovens aprendizes em outras empresas e hoje estão lá conosco. Nas empresas onde a gente vai fazer a visita, eu digo que é muito gratificante estar passando pelos setores e começar a ver alguém ligando a mão. É isso aí, senhor. É isso aí. Então é legal a gente ver esse pessoal lá. Que já estão contratados pela empresa. Já estão contratados pela empresa. É muito gratificante. Que bacana. Como funciona, pode nos ajudar a pensar como funciona essa questão de percentuais de contratação e tal? Olha... Qualquer empresa pode ter um jovem aprendiz? Qualquer empresa pode ter. Mesmo pequena pode ter. Qualquer empresa pode ter um jovem aprendiz. Pode ser uma opção antes de algo. Até hoje, por exemplo, nós temos um programa muito bom que não só temos o que é considerado as vagas de gratuidade, né, que as empresas têm direito, mas, por exemplo, a empresa não conseguiu preencher ali a sua cota de jovens aprendizes. Ela tem a possibilidade de comprar o programa jovem aprendiz, né, então ela pode ali contratar junto conosco ali o programa e ela vai, no caso, não vai ser aquela questão de gratuidade, mas ela vai pagar e vai poder preparar ali o seu profissional para o futuro. Hoje nós temos aí uma... Se eu fosse colocar em percentual, eu acho que nós podemos colocar aí tranquilamente de 60% a 70% de efetivação dos nossos jovens. Muito bom esse número. Até porque, assim, tem os casos que a gente vê muito que não são os jovens que são efetivados naquele exato momento. Mas eles vão sair da empresa e já tem indicação para um próximo emprego. Então a gente vê que justamente é por causa de ter a experiência do jovem aprendiz, pela indicação da empresa que eles fizeram o programa, já tem ali aquela indicação e aquele momento para serem efetivados. Maravilha! Adorei conversar contigo, Patrick. Comente. Prazer. Muito bom esses esclarecimentos e saber que a gente está cuidando tão bem, realmente, o programa que está funcionando, está dando certo, uma política pública que está conseguindo lançar, a cada ano, milhares, centenas de milhares de jovens no mercado de trabalho, fazendo essa inclusão, fazendo essa porta de entrada mesmo. Bem-vindo! Muito obrigado! Parabéns pelo trabalho do Senac, né? Obrigado! Nossos amigos aqui, nós sempre incentivadores. Baita trabalho pela nossa comunidade. Brasil afora! Hoje uma conversa de peso com o Patrick Andretti. Brasil afora!